Música Eu ponho do meu arco aquela parte amarela. A única parte fixa do arco que não se mexe é o que dá a estabilidade do arco. Tem os estabilizadores, que são frontal, lateral e extensor. As lâminas são as partes que envergam, que dão a potência da velocidade da flecha, que é a maior que a parte cinza. Que dão a estabilidade do arco. E a função dele é essa e dá uma maior precisão. Tem a mira. A gente consegue ajustar ela com cliques para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, para melhorar a precisão. Tem o buto, que é uma parte bem pequenininha do lado onde a gente encaixa a flecha, que é o maior diferencial. Então a gente regula como o arqueiro gosta. Tem o haste, que é o descanso da flecha, que a gente coloca a flecha, que no arca é a parte vermelha. Tem o clique, que é como se fosse o gatilho. Tem a flecha que traz feita de carbono, fibro de carbono, ponta de aço ou de tom que estende. A pena, existem vários modelos, vários formatos, normalmente de plástico. Tem o noque, que é de plástico, que é o que encaixa na corda. É a parte que prende na corda para dar velocidade. Oi, meu nome é Marcos Dalmeida. Eu vou ir para Rio, em 2016. Eu comecei com 12 anos de idade, em 2010. E em 2012, com 14 anos, eu estava na seleção. O que eu achei no arco foi... A chance de crescer, de subir, de poder competir nacional, de poder ser campeão, poder ser tudo isso. Que em outros esportes eu demorei muito tempo e não cheguei nesse nível. Primeiro a minha paixão, depois a minha fonte de renda. Pode ser um pouco monótono, a gente pode dizer. Mas, quem pratica, quem entende, sabe que não é. Porque, cada dia tem um desafio, cada dia tem algo a ser batido, cada dia tem algo a melhorar. Então, para a gente que está praticando, não é só soltar a flecha, como todo mundo parece. A importância da técnica, eu acho que é 90%. Porque você tem que ter uma técnica muito bem afiada. Porque qualquer coisa pode mudar um tiro, qualquer mínimo detalhe, muda um tiro. Tanto é que o técnico não chegou à perfeição. O meu outro 10% é o mental. Você precisa ter um mental muito bom. Eu estou ali para dar o meu melhor em todas as competições que eu estou. E, se der certo, deu. Se não der, eu vou para casa e voltar a treinar. Porque é uma competição de muita concentração. É, assim, ficar muito tempo concentrado, muito tempo ali fazendo a mesma coisa. Quando eu estou atirando, acho que a percepção é mais lenta. Quando eu estou armado, quando eu estou esperando para soltar a flecha. Mas, quando eu solto, depois parece que tudo vai passando muito rápido. Pode passar muitas coisas. Na minha cabeça, vamos por sete segundos, que normalmente dura um tiro. Se você não está preparado, é esse que faz a diferença para o maramental. Pode passar uma vida inteira. Você pode estar tão focado e tão bem preparado que você pode estar pensando, essa flecha vai no 10. Essa flecha vai no amarelo. Ou você está tão focado que você consegue, às vezes, não pensar em nada. Parece que você está num mundo sozinho, que só aquilo vai dar certo. Eu conheço muito melhor quem eu sou e como agir de várias maneiras no cotidiano, quanto no tiro com arco. É isso que faz você ter um autoconhecimento muito grande de você. Você sabe o que está acontecendo. E, às vezes, é até estranho você conhecer tanto de você. Última série! Uma pessoa focada em medalhas. Sempre isso. E um cara carinhoso, uma pessoa boa. Um atleta disciplinado. Eu acho que eu conheci ele melhor em função do arco também. Em função de todos os esportes que ele fez. Eu acho que a nossa família ajuda muito ele. Ele tem a confiança da nossa família. Ele tem o respaldo da nossa família. Ele sabe que nós estamos atrás dele. Em qualquer momento, em qualquer alegria, em qualquer frustração. Na dúvida, na vitória, na derrota, em tudo. É sempre a minha família que está. Não tem outra pessoa que esteja. Então, é a pessoa mais importante para mim. E eu dedico cada vitória à minha família. Porque não tem outra pessoa para dedicar. Eu não saio de casa sem olhar para as portas. Eu olho para um lado ou para o outro. Eu paro em qualquer lugar. Ele esqueceu de ver um teu filho no banco de trás. Não foi muito bom. Esse episódio foi um dos causadores para a nossa melhora de qualidade de vida. Graças a Deus. Hoje em dia eu até agradeço. O meu sonho é representar bem o Brasil. Conseguir fazer o meu melhor. E subir no pódio é o sonho. Eu vejo o tiro com o arco sempre na minha vida. Porque é como eu ser muito jovem. Doze anos ele me... Hoje eu tenho tudo graças ao tiro com o arco. E eu só tenho a agradecer muito a ele. E eu quero sempre... Estar disputando. Estar sempre botando ele em evidência. Para que venham outros jovens, outras pessoas. Vai disputar em nível muito grande. Era um esporte apagado. Era um esporte que quase ninguém conhecia. Que pouco ouvia falar. Que era arco e flecha. Não era nem tiro com arco. O meu sonho é não deixar morrer mais. Mais sonhadores que nem eu que venham. Que tem... Que nasçam pensando... Ah, meu filho vai ser um... Um arqueiro, sabe? Esse é o meu sonho. Acho que... E esse não tem como. Esse é o objetivo, eu bater. Porque todo dia vai nascer uma pessoa. E eu quero sempre dar o tiro com arco. No meio dos brasileiros. E o meu pe שנ Alexandre... Que fala? O pembe... No meio dos brasileiros. Acho que é o meu amor. O que é o meu... E o que é o meu amor no meio dos brasileiros, É o meu amor. Obrigado.